Deixa eu ver se você entende, você tá procurando uma interface de áudio custo-benefício, mas você só se depara com modelos na internet de 400, 500 reais. Eu entendo você, realmente é uma situação complicada porque eu já passei por ela, mas eu garanto pra você que se você ficar comigo até o final desse vídeo, seus problemas acabaram, tá? Porque eu vou apresentar pra você hoje a interface de áudio mais barata do AliExpress, que promete entregar pra você uma qualidade profissional por menos de 120 reais. Não tá acreditando? Então fica comigo, acompanha a review, comparativa e tudo mais sobre o modelo da T1, o modelo T1 Q12 agora. Então, bora pro vídeo. Fala, galera! Tudo na paz? Jorgito aqui pra mais um vídeo. Vídeo de hoje, galera, eu quero afirmar pra vocês um detalhe aqui. Utilidade pública, sim! Eu tô realmente impressionado com o que é possível retirar de qualidade sonora dessa interface de áudio, que é a interface de áudio mais barata do AliExpress. Pra vocês terem uma ideia, eu paguei 108 reais nessa interface. Comprei ela, inclusive, de um vendedor aqui do Brasil. Isso já é uma coisa muito maneira. Então, assim, ó. Quero aproveitar e fazer uma pausa pelo seguinte. Se você que tá assistindo esse vídeo, tá procurando uma interface de áudio, menos de 400 reais, pra produzir seus vídeos aqui pro YouTube, pra você fazer suas lives, começar suas primeiras produções musicais, ou ter um pouquinho mais de liberdade no seu setup, eu quero pedir uma única contribuição pra você que fortalece demais o canal. Você se inscreva no canal, deixa seu like e comente aqui também o que você achou do resultado. E se tiver alguma dúvida também, manda pra nós, que eu vou responder com o maior prazer. Então, assim, ó. Sem mais enrolações, o vídeo de hoje vai ser super direto, dividido em características técnicas dela, depois os testes com os microfones que eu tenho disponíveis aqui, e uma conclusão pra mostrar pra você se vale a pena ou não, já afirmando que vale, essa interface de áudio pra você começar. Beleza? Então vamos começar nas características técnicas dessa interface de áudio aí. Começando pela fonte de alimentação, ela é alimentada por uma saída USB 2.0, ela é bem leve e compacta, com um peso muito parecido com um modelo que pode ser considerada a concorrente direto dela, no custo-benefício, só que muito acima, que é o modelo da Bellinger, a Euphoria OMC 2. Ela ainda conta com duas entradas XLR ou P10, essas duas entradas funcionam com o Phantom Power ligado, e são duas entradas que funcionam em linha. Em resumo, é possível que você conecte uma mesa de som, por exemplo, pra gravar mais dispositivos saindo de todos esses canais. Ela ainda conta com um botão Hi-Z, que é um botão de controle de impedância pra instrumentos. Então, assim, ó, falando de forma muito fácil e muito genérica, quando você pluga algum instrumento, um violão, um baixo, uma guitarra, alguma coisa, no P10 diretamente nela, caso ela saia com sinal muito mais alto, quando esse botão é ativado, a interface de áudio faz meio que um equilíbrio, ela acaba controlando esses ganhos pra que a saída saia com o áudio mais limpo possível e com menos interferências possível. Ela ainda conta com ganho individual em cada entrada, seja pros microfones, seja pra saída output, que são as saídas de monitores de áudio, ou também pro seu headphone, que é com saída P2, e ainda conta com botões de mono e estéreo. Ou seja, caso você queira gravar voz e violão, voz e guitarra ao mesmo tempo, a partir do acionamento desse botão, você grava as saídas de áudio em canais separados, e você consegue fazer a gravação dos dois ao mesmo tempo, e acreditem, rapaziada, com praticamente nenhuma ou zero interferência. Ela ainda conta com o botão REC, que é um botão utilizado pra diferenciar qual vai ser a saída que ela vai priorizar na hora que você estiver gravando o áudio. Então, por exemplo, quando você estiver fazendo uma gravação igual eu estou fazendo agora, no Audacity, caso seja o aplicativo que você utiliza pra fazer a gravação de voz do seu conteúdo, das suas músicas, ou seja lá qual for a sua utilização desse áudio, você não precisa ativar ela, porque quando ela está ativada, a interface de áudio mistura o áudio do computador com o áudio dela, e isso acaba não dando muito certo. Então, grave sempre com saída limpa, caso você esteja fazendo ou lives, ou esteja fazendo, por exemplo, gravações de conteúdo aqui pro YouTube. Uma informação muito útil é que a fonte de gravação dela é em 16 bits e 48 kHz ou 48.000 Hz. Rapaziada, eu não vou me aprofundar na parte técnica desses dados, mas só pra você entender, essas informações de gravação são informações utilizadas já a nível profissional. E caso você não saiba, o modelo mais barato, um dos mais baratos do mercado hoje conhecidos, que é esse da Bellinger que a gente já citou aqui, que é o Furia UMC2, e ela grava na mesma frequência que essa interface de áudio, só que com um porém. No caso da Bellinger, ela conta com apenas uma saída de áudio. Essa aqui já conta com duas, além de todas essas outras funções que eu acabei de comentar com vocês. E agora que você já viu um pouquinho das características técnicas, a gente vai pra parte que eu particularmente mais gosto e mais me impressiono, que vocês também gostam e elogiam bastante, são os testes técnicos. A gente vai usar de padrão dois microfones bem distintos. Um condensador velho conhecido, de quem já é mais antigo aqui no canal, que é um microfone que custa menos de R$150, que é o BM900. E esse carinha aqui, que eu também já fiz review aqui no canal, que é o Fifine K688, que é um microfone dinâmico. E como vocês estão vendo nesse momento, ele está sendo captado direto pelo computador, ligado num cabo USB tipo C. Até aqui, vocês ouviram um áudio balanceado, já tratado, mas eu vou contar até três, e a partir do três, vocês vão começar a ouvir o áudio totalmente cru, limpo, sem nenhum tipo de tratamento, para que fique mais fácil de vocês perceberem as diferenças. Informações importantes. Cada vez que eu estiver colocando um microfone em uma função diferente, eu vou deixar aparecendo na tela para vocês quais foram as configurações de sistema utilizadas, e quais são as configurações que estão na interface. Eu vou gravar todos igual, o mais igual possível que der para deixar, até porque existem certas diferenças, principalmente pelo microfone ser condensador, e esse aqui ser dinâmico. Beleza? Então, começando por esse carinha aqui, em 3, 2, 1, nesse momento, o áudio que você está ouvindo, é o áudio 100% limpo dele, tá? Um áudio já no USB-C, sem tratamento, sem controle de compressão, sem controle de ganho, em nada. Sensibilidade dele no Windows, em 90, e ligado diretamente, sem nenhum tipo de tratamento. Esse é o áudio do Fifine K688, direto no USB-C, sem tratamento. Agora, nesse momento, o áudio que você está ouvindo, é o áudio sem nenhum tipo de tratamento, do microfone Fifine K688, como vocês estão vendo aqui, ligado direto na saída XLR, ligado na interface de áudio, com essa configuração, que eu vou deixar no detalhe, aparecendo para você, de nível de volume, para ficar o mais similar possível, dentro dessa casa dos 90%, que era o volume que estava sendo gravado antes, direto pelo sistema do Windows. Eu vou ficar em silêncio também, nesse momento, para que você possa ouvir, qual é a captação de ruído dele, quando eu fico em silêncio, e como é a captação de ambiente. Então, esse é o Fifine K688, direto no XLR, já ligado na interface de áudio, sem nenhum tipo de tratamento. Agora, voltando para o Fifine K688, novamente, sendo captado pela saída USB tipo C, sem tratamento ainda, a gente vai fazer uma mudança agora, para o microfone condensador. A gente vai começar a ouvir agora, o áudio do BM900, ligado primeiro, direto no computador. Ou seja, ele é saída P2, ligado a P2 no computador, e ligado USB, direto no computador também, como a fonte de alimentação, ou seja, a simulação de Phantom Power, para você ouvir todos os nuances possíveis, desse microfone. Então, se liga aí. Nesse momento, agora, vocês estão ouvindo o áudio do BM900, plugado direto no meu computador, na saída P2 do computador de microfone, com o cabo USB ligado no computador também, lembrando que ele é USB do tipo normal, 2.0, e é um microfone condensador. Muito provavelmente, você está ouvindo um pouquinho mais estridente, eu vou ficar em silêncio, para você ouvir os ruídos, e preste bastante atenção, em qual é o nível de mudança da voz, com esse microfone. Aqui ele está cru, sem nenhum tipo de tratamento, lembrando que eu não estou em um ambiente controlado, e você provavelmente vai ouvir bastante barulhos do ambiente. Esse é o áudio dele, sem estar ligado na interface de áudio. Rapaziada, esse é o áudio que você vai ter do BM900, ligado direto nessa interface de áudio. Lembrando que ele está exatamente com a mesma configuração, e aqui vai uma curiosidade que torna ela ainda mais funcional. Ela tem uma saída específica de microfone condensador com fonte P2, ou seja, se você tem um BM800 ou um BM900, e não quiser comprar um XLR, você consegue utilizar direto na saída P2, e essa qualidade de áudio impressionante, que se você não ficou impressionado até agora, não sei o que te impressiona mais. Essa é a qualidade que você vai ter nessa interface de áudio, que, rapaziada, custa, acredita, em menos de R$120. É isso que você consegue trazer de vida para o seu microfone, para o seu BM800, seu BM900, ou para outros tipos de microfone. É isso que você vai ter. E agora eu vou ficar em silêncio, para você também ouvir o som ambiente, que ele capta com essa configuração. É inacreditável a qualidade que dá para deixar esse microfone. Eu fiquei impressionado. Então assim, rapaziada, uma conclusão que eu posso trazer para você, se você está buscando uma interface de áudio, a sua primeira, de fato, uma interface de entrada, para você elevar a qualidade das suas gravações, principalmente como você viu isso, se você tiver um BM900, ou se você tiver um BM800, ou se você tiver um microfone, que você quer utilizar ele no XLR, XLR, definitivamente, é sim a melhor adquisição que você vai fazer, principalmente pelo custo-benefício dela, para depois você poder dar um salto para uma interface melhor, quando você já estiver dominando um pouco mais sobre o que você pode extrair desse equipamento. Lembrando que eu sempre vou deixar os links aqui embaixo, então o link dessa interface e outras várias indicações desse microfone, do BM900, está tudo aqui embaixo para facilitar para vocês. Lembrando sempre que caso vocês comprem pelo link, vocês ajudam diretamente o canal e me ajudam muito a poder trazer muito mais conteúdos para vocês aqui. Beleza? Então assim, rapaziada, muito obrigado para quem chegou até o final, se você ainda não se inscreveu, eu vou pedir mais uma vez a sua gentileza, a sua força aí, para você se inscrever no canal, para ajudar a gente a poder bater a nossa meta de mil inscritos aí, deixar seus likes, seus comentários e manda sugestão de produtos que vocês querem ver aqui no canal para nós. Beleza? Eu vou deixar dois vídeos aqui na sequência para você, um do BM900 e um desse carinha aqui, para você poder ouvir outros comparativos e perceber como é que fica a captação deles quando ligado no computador inferior ao que eu utilizo hoje e aí você vai entender um pouquinho melhor essa questão das placas de áudio aí. Beleza? Eu vou ficando por aqui, aquele abraço, tamo junto. Valeu, te ver semana que vem. Tchau.